Essa audiência também é uma situação delicada e ao mesmo tempo também polêmica. Fomos procurados por duas ADIs representando a classe das agentes de desenvolvimento infantil há duas semanas atrás, ao qual elas nos solicitaram alguma situação onde que pudessem ocasionar o vínculo de todos estarem reunidos para entender o que a gestão fará por elas. Hoje elas têm uma deficiência de em torno de 13 ou mais funcionárias, servidoras nessa função de ADIs. O desgaste emocional, psicológico, vem trazendo diversos transtornos. A gente sabe que psicologicamente você tem que estar bem para trabalhar bem e para ter sua produtividade, e isso não está acontecendo com elas. A carga horária delas é 40 horas, e isso está sendo desgastante para a pouca quantidade de ADIs e o excesso de trabalho. Para que não haja nenhuma deficiência entre a creche, entre as escolas municipais, ao qual elas estão aí trabalhando, a gente busca essa audiência pública para a próxima segunda-feira para entender o que é que a gestão fará por elas. Nessa audiência estará o prefeito convocado, o Hugo como secretário de administração, e principalmente a nossa secretária de educação, que é a gestora da pasta ao qual elas são servidoras. Com pensamento positivo, acredito que a gente sairá daqui na próxima segunda-feira com algo favorável a todas elas. E é a nossa intuição, não só eu como presidente, mas todos os outros vereadores.